Maluqueiro que veio do gueto cortando a cidade na nave sem freio E o cabelo no jeito, as prata no peito e a cannabis exala o cheiro É, deu meia noite no ponteiro, nós vai pro rasante Aproveitar que o sol tá lindo e a lua gigante Pra combinar com esse clima, whisky e skunk Combinação perfeita, fim interessante E a noite promete sexo, na cama ela pede, mete e repete no ouvido sussurrando Sabe que com nós é cheque, reconhece, esquece Joga na cara, rebolando pro malandro Com uma novinha, respira, me chama de vida Que faço suas pernas tremer E depois no outro dia, chama suas amigas Que todas vão satisfazer É que eu sou da reveria Também suas amigas soube, disse, quer se envolver Entra no final da fila, se envolvo Sabendo que não vou me comprometer É só uma noite de prazer É só uma noite de prazer É só uma noite de prazer Baluqueiro que veio do gueto, cortando a cidade na nave sem freio E o cabelo no jeito, as prata no peito, a cannabis exala o cheiro É, deu meia noite no ponteiro, nós dá pro rasante Aproveitar que o céu tá linda e a lua gigante Pra combinar com esse clima, whisky skunk Combinação perfeita, fim interessante E a noite promete sexo, na cama ela pede, mete e repete no ouvido sussurrando Sabe que com nós é cheque, reconhece, esquece Joga na cara, rebolando pro malandro Calma, novinha, respira, me chama de vida Que eu faço suas pernas tremer E depois do outro dia, você vem me liga Mesquita, eu quero te ver É que eu sou da reveria Também suas amigas soube, disse, quer se envolver Entra no final da fila, se envolvo Sabendo que não vou me comprometer É só uma noite de prazer 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 É o Akabits, porra!